Olá, boa noite a todos, tudo bem? Está todo mundo me ouvindo? Meu nome é Luísa, é Luísa Ferreira Souza, meu grupo é composto pela Solange Paixão, a Tainá Arruda, com os monitores Viviane Monteiro, Vitor Santos, e a nossa orientadora, professora doutora Ana Roseli Ribe. O nosso grupo irá apresentar hoje sobre o nosso resumo expandido com o tema Letramento Digital, os desafios enfrentados pelos alunos no ensino superior à distância. Pode passar o slide, por favor? Bom, afinal, o que é o letramento digital? Em resumo, ele é a prática da leitura e produção de texto no ambiente virtual, ou seja, ele é responsável por capacitar os alunos a utilizarem as TICs, que são as Tecnologias da Informação e Comunicação, como meio de estudo, tais como a internet, computadores e etc. Ele pode ser utilizado em todos os ambientes de estudo, inclusive é a falta da alfabetização digital ao longo de... Oi, gente, voltei. Desculpa, minha internet não está muito boa. Enfim, como eu estava dizendo, é a falta de alfabetização digital ao longo dos anos no ensino básico, ou seja, ali naquela primeira infância, a causadora dos desafios enfrentados hoje pelos discentes no ensino superior à distância. Dessa forma, podemos perceber... Acho que a Luísa caiu, né? Meninas, Solange e Tainá, vocês conseguem seguir enquanto Luísa retorna? Como ela havia falado, o letramento digital está alinhado com o alfabetismo digital já sendo trabalhado na primeira infância no ensino básico e ele tem essa relação justamente no ensino superior, porque já vem nessa carga de ensino que esses alunos veem no ensino tradicional antigamente, antigamente não hoje em dia também usa, mas agora com a inserção do ensino superior é AD e ele acaba sendo um auxiliar para os alunos quando eles entram no ensino superior para se desenvolverem, até porque as técnicas de estudo são diferentes de um ensino presencial e é bom para os discentes, não só para o ensino, mas a gente dominar as ferramentas, as tecnologias, hoje é imprescindível, querendo ou não, para qualquer desenvolvimento de algum trabalho ou até do cotidiano mesmo, a gente consegue fazer essas melhorias e até também se aperfeiçoar. E o próximo é, será que tem relação com as faixas etárias dos discentes? Eu acho que é exatamente o que no começo a Luísa tinha falado, vem da primeira infância, hoje em dia a gente já vê nas crianças uma certa aproximação já com o letramento digital, querendo ou não, eles já sabem mexer, já sabem o que serve um aplicativo dali, ele já tem essa aproximação que com certeza nos próximos anos esse letramento digital já vai ser mais evoluído e já vai ser de acordo com as tendências que estão ali no momento. Pode passar. E o nosso objetivo do trabalho é identificar os desafios enfrentados pelos estudantes do ensino superior à distância e a importância do letramento digital como habilidade para a melhoria do aprendizado acadêmico. Pode passar. Então, como metodologia, a gente usou a abordagem qualitativa de caráter bibliográfico, né, a gente usou o Google Acadêmico, os nossos descritores foram letramento digital, ensino superior, ensino à distância, desafios e alunos do ensino EAD. Nós utilizamos apenas artigos da língua portuguesa do período de 2017 a 2022 e a gente selecionou oito artigos, mas no decorrer das leituras nós identificamos que apenas dois seriam utilizados porque eles estavam diretamente relacionados com o objetivo do nosso estudo. Pode passar. E agora, falando dos resultados e discussões, o nosso primeiro artigo, a gente, os autores, né, Guberti e Miller, eles evidenciaram que a dificuldade dos alunos está justamente na transição do ensino presencial para o ensino à distância, especialmente nos casos em que esses alunos ingressam no ensino superior logo após encerrarem o ensino médio. E também em casos em que as pessoas já estão há algum tempo afastadas do ambiente acadêmico e veem o EAD como uma forma mais acessível de iniciar a graduação, mas aí é que entra os desafios. Os autores discorrem sobre a falta de familiaridade com as técnicas de estudo do ensino à distância, que é diferente do ensino presencial, as ferramentas tecnológicas que são utilizadas como o ambiente virtual AVA e outras ferramentas que são desconhecidas justamente por ter esse afastamento com o letramento digital, né? E aí isso gera uma insegurança na adaptação ao ensino à distância. E isso acaba impactando na taxa de evasão dos alunos. Pode passar. E o segundo artigo que a gente utilizou é do Sigomoto Etiao, ele e mais quatro autores. e ele já traz uma vertente mais explicando como é o letramento digital, não apenas no sentido amplo, assim como a Luísa falou no primeiro slide, descrevendo o que era, mas trazendo ele como outras modalidades que podem ser usadas, como o letramento via computador, letramento informacional, multimídia e comunicacional. E ele está atrelado com a cultura digital justamente porque a cultura digital é basicamente um conjunto de práticas, valores e conhecimentos relacionados ao uso de tecnologias, da informação e da comunicação na sociedade. Então, querendo ou não, eles se relacionam, gera como se eles se moldassem no determinado contexto que o indivíduo vive, no contexto atual da tecnologia, e isso acaba gerando um impacto ali. E aí, os autores discorrem também sobre a gente ter pelo menos essas habilidades básicas do uso das ferramentas digitais, como a internet, o computador também, amplia o ensino, os processos de ensino e aprendizagem quando a gente vai para esse ambiente acadêmico que a gente lida ali com coisas novas e a gente já ter esse aparato antes de pelo menos saber o básico das ferramentas que a gente pode utilizar nesse ensino acadêmico já nos auxilia. E a gente acaba também agregando muito o acesso da informação e conhecimento e é algo que eles trazem muito que o letramento digital não é apenas o domínio das ferramentas, mas como também você está ali preparado para saber sobre as informações, se elas são verídicas, saber pesquisar de uma forma assertiva, de saber ali lidar com o ambiente que vai te proporcionar muito ensino e conhecimento. Pode passar? E a conclusão é que a gente vê uma expansão, né, do ensino superior à distância, a gente vê que cresceu gradativamente, né, principalmente no período da pandemia, e também o elevado uso de tecnologias como forma de ensino, isso a gente viu também nos trabalhos dos nossos colegas sobre as metodologias ativas, sobre o letramento científico e a aproximação dos discentes com as tecnologias da informação e da comunicação, né, que é justamente a gente ter essa aproximação de saber, pelo menos o básico ali das habilidades e a inclusão dos alunos com formas mais didáticas no ambiente virtual de ensino AVA. Isso também seria uma parte em que as instituições, elas preparariam ali o ambiente, né, conduziriam os alunos para uma forma de até um, como o pessoal fala, um onboard, uma preparação sobre o básico que eles vão ter ali quando se depararem, né, no começo da graduação e, acima de tudo, estimular a autonomia do aluno para o processo de aprendizagem, porque também não basta só o professor, a gente também tem que fazer a nossa parte e a gente, tendo esse acesso e essa curiosidade e essa habilidade aprimorada, a gente consegue se desenvolver bastante. Pode passar? E essas são as referências que é do Goubert e do Miller, letramento digital, desafios nos cursos de educação à distância, AD, e, por último, avaliação do letramento digital de alunos ingressantes do ensino superior, uma abordagem exploratória do conhecimento computacional, comunicacional e informacional. E os agradecimentos vai, claro, para a nossa equipe. As meninas foram muito parceiras, a gente sempre estava ali uma apoiando a outra, então, o nosso comprometimento também de entregar, de estar ali e o compartilhamento também de conhecimento e agradecer à professora Ana Roseli, à Viviane e ao Vitor, eles sempre estavam ali prestando um apoio sensacional, só tenho a agradecer. Obrigada. . . . . . . .